Uma força misteriosa, invisível, na qual nem mesmo a luz quando se aproxima consegue escapar de sua força gravitacional. Um lugar escuro que pode consumir tudo o que há no universo. Esses são os buracos negros, e claro que também podem existir diversas formas de descrevê-los. Mas pelo que sabemos, os buracos negros são normalmente considerados forças destrutivas do cosmos, consumindo estrelas, gases e até mesmo outros buracos negros menores. Então, teoricamente, é impossível existir vida em torno deles. Mas, talvez nós estejamos enganados. Afinal, a inexistência de vida é apenas uma teoria, e não uma verdade absoluta. Pesquisadores de diversas universidades pelo mundo descobriram que existe uma zona segura em torno de buracos negros supermassivos, e que pode abrigar milhares de planetas em órbita ao seu redor. Esses mundos foram chamados de planets, um planeta em torno de um buraco negro. Buracos negros supermassivos estão entre os objetos mais emocionantes e intrigantes do universo. Estes são corpos espaciais gigantes e maciços, que estão no coração da maioria, talvez de todas as galáxias. Na verdade, eles podem ser as sementes das quais todas as galáxias crescem. Os buracos negros supermassivos têm pelo menos 100 mil vezes a massa do nosso Sol, e são frequentemente cercados por espessas nuvens de gases que irradiam grandes quantidades de energia. Quando isso acontece, eles são chamados de núcleos galácticos ativos. Descobrir as propriedades dessas nuvens e seus curiosos residentes centrais é um exercício contínuo para os astrofísicos. Mas, detectar corpos celestes que absorvem toda a luz derramada sobre eles é uma tarefa desafiadora. Por isso também que é muito difícil encontrar objetos intactos em sua órbita. Além disso, não encontramos tantos buracos negros pelo universo afora, e existem poucos candidatos a buracos negros confirmados. Em outros vídeos no canal, eu mencionei que quando uma estrela massiva com 18 a 20 massas solares morre, ela deixa um núcleo remanescente menor para trás. Se a massa do núcleo for pelo menos 3 vezes maior que a massa do nosso Sol, a gravidade supera todas as outras forças e transforma o núcleo em um buraco negro. Depois que isso ocorrer, nada será capaz de resistir à gravidade do objeto, e tudo ao redor será atraído pela força gravitacional. Nada sobreviveria estando tão perto de um buraco negro. Mas talvez a realidade possa ser diferente do que pensamos. Os pesquisadores têm um novo fenômeno a considerar, a ideia de que planetas podem se formar nas enormes nuvens de poeira e gases ao redor de buracos negros supermassivos. A teoria sobre a evolução planetária diz que os planetas se formam no disco protoplanetário de gás e poeira em torno de estrelas jovens. Quando as partículas de poeira colidem, elas se juntam para formar aglomerados maiores, que também acabam varrendo mais poeira à medida que orbitam a estrela. Eventualmente, com a gravidade, esses aglomerados crescem e se juntam o suficiente para se tornarem planetas. Esse mesmo processo pode ocorrer nas nuvens de gases ao redor de buracos negros supermassivos. À medida em que uma nuvem orbita um buraco negro, as partículas de poeira devem colidir e se unir, formando aglomerados maiores que eventualmente se tornam planets. Mas é claro que a escala desse processo é vasta em comparação com a formação convencional de planetas em torno de estrelas. Mas não seria tão fácil assim para um mundo conviver com um objeto massivo extremamente poderoso. Para esse cenário ser possível, duas coisas precisam ser levadas em consideração. A massa do buraco negro e a distância do planeta para o buraco negro. Se por um lado o planeta estiver muito próximo do centro do sistema e o buraco negro for massivo o suficiente, outros fatores entrarão em jogo. Um fluxo escaldante de material que forma o disco de acreção do buraco negro irá retirar o objeto celeste de sua órbita, e as forças gravitacionais irão desacelerar o planeta e puxá-lo para mais perto do buraco negro. As forças de maré extremamente fortes eventualmente vão rasgar o planeta em minúsculos fragmentos. Os detritos serão puxados para o disco de acreção e derreter gradualmente o gás quente ao redor do buraco negro. Então seria isso. No final, eles inevitavelmente seriam consumidos pelo buraco negro. Entretanto, segundo os cálculos de cientistas do Japão, caso o planet esteja a uma distância de 10 anos-luz do buraco negro, o ambiente gravitacional é estável o suficiente para que os planetas se formem da mesma maneira que ao redor de estrelas como nosso Sol. Essa distância é levada em consideração por causa da imensa força gravitacional e radiação presentes em buracos negros supermassivos. Mas, na prática, a distância pode variar muito, dependendo da massa do buraco negro, bem como a composição e tamanho do planeta. No entanto, acredita-se que, para um planeta permanecer intacto, suas órbitas precisariam ser muito rápidas. Como resultado, os planetas teriam que orbitar mais rápido para evitar de serem puxados para dentro. Mas, se a rotação do buraco negro fosse mais rápida do que a velocidade de órbita dos planets, ele puxaria as órbitas planetárias para mais perto do ponto sem escapatória. Neste caso, a velocidade orbital dos planetas precisaria estar próxima da velocidade da luz. Mas, e os buracos negros de massa estelar? Se algum planeta orbita buracos negros desse tipo, é uma questão diferente. Isso porque os buracos negros de massa estelar, que são muito menores que os buracos negros supermassivos, geralmente são restos de grandes estrelas que ficam sem combustível nuclear e detonam em uma explosão de supernova. As chances de qualquer planeta permanecer intacto durante um evento tão cataciclismo como esse, parecem muito pequenas. Porém, em 1992, os primeiros planetas descobertos foram encontrados orbitando os Pusares, outra forma remanescente de supernova. Como eles sobreviveram à destruição de sua estrela-mãe é um mistério. Uma possibilidade é que eles tenham se formado após a supernova, a partir de detritos criados pela explosão. Ou, o pulsar tenha capturado planetas que estavam simplesmente flutuando por aí sem uma estrela. Portanto, apesar das probabilidades, pode ser possível que existam buracos negros com planetas orbitando-os. Então, sim, os planetas podem se formar em torno de buracos negros. Mas isso não garante que eles ofereçam um ambiente favorável à vida. Na Terra, os seres vivos dependem enormemente da luz e do calor do Sol para sobreviver. Um planet seria completamente escuro. E essa seria uma das maiores dificuldades em encontrar um em torno desses monstros cósmicos. Sem o brilho de uma estrela, a vida ao redor de um buraco negro provavelmente precisaria de uma fonte alternativa de energia. Mas talvez isso não seja um problema, e tudo tem a ver com um disco de acreção. O disco de acreção é uma faixa plana de material enfileirado ao redor do buraco negro esperando para ser devorado. À medida que o material espirala para o esquecimento, ele acelera a velocidades muito próximas da luz e emite enormes quantidades de energia antes de desaparecer na escuridão. Um disco de acreção pode ser poderoso o suficiente para aquecê-los e até mesmo derreter o gelo em suas superfícies. Hipoteticamente, um sistema planetário como esse poderia ser favorável o suficiente para a vida originar-se. E com alguma sorte, evoluir. Mas quando um buraco negro captura um sistema e destrói outro, alguns de seus objetos em órbita podem assumir diferentes posições orbitais em torno de seu hospedeiro. E claro que essa reforma traria muitas mudanças dramáticas nos céus e nas superfícies dos objetos. Assim, um planeta gigante simpático pode se transformar em um planeta oceano, e um gigante gasoso pode perder quase toda a sua camada de gases. No entanto, existe um problema com um planeta sendo aquecido por um disco de acreção. Essas estruturas emitem muito mais radiação ultravioleta e raios-x do que o Sol. Esses tipos de radiações poderiam destruir qualquer forma de vida em suas superfícies, caso não houvesse uma atmosfera espessa o suficiente para reter. Mesmo que sistemas como esses não tenham sido descobertos ainda, na prática, não existe nenhuma razão para supor que eles não possam existir. É provável que o filme Interestelar tenha razão sobre a existência de mundos ao redor de buracos negros. O planeta Miller pode muito bem ser uma realidade. Mas e você? Viveria em um planeta onde sua estrela seria um buraco negro? Comenta aí! Galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por toda a atenção até aqui. E se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal, beleza? Afinal, não custa nada e ajuda muito. Até a próxima! E se inscreve no canal! E se inscreve no canal!